Música Em Arvorezinha, uma família conta com o trabalho de três gerações para produzir de forma sustentável em uma área de mais de 11 hectares da família. Eles abandonaram a produção de fumo e agora se dedicam à agroindústria de panificados, ao pomar de laranjas e à horta. Entre outras atividades. E eles nos ensinam a fazer uma receita especial de Natal. Natal, momento de nascimento e de renovação. E o Rio Grande Rural traz um exemplo de mudança de vida que beneficiou toda uma família. Quando a gente gosta do que faz. No interior de Arvorezinha, a família Schaeffer deixou a monocultura do fumo para a diversificação e sustentabilidade da propriedade. Na Raquel, a gente trabalhava com fumo, né? E daí optamos de fazer essa troca, né? De parar de produzir fumo porque a gente queria ter uma vida mais saudável, né? Até porque quando a gente trabalhava com fumo, assim, tinha problema de depressão na família, né? Problema de mais doença. Então, a gente queria uma coisa assim que fosse. Não queria sair da agricultura, do interior, mas ficar aqui, mas produzindo na parte de alimentos, mas com uma alimentação mais saudável, né? Daí que veio a história da gente transformar a agroindústria, que é a parte de planificação, que era uma estufa de fumo, na agroindústria. Que é a agroindústria hoje, né? E como é que foi esse trabalho? Tu estava me contando que faz 11 anos, né? Dessa mudança, vamos dizer. Como é que foi esse processo de trocar radicalmente a matriz produtiva? No início não foi fácil, né, Raquel? Até porque a nossa agroindústria foi a primeira no município que a gente teve essa ideia, né? Depois vieram outras também, né? Mas a parte de planificação, fruta e verdura, é a primeira agroindústria que veio, né? Mas depois, com o tempo, a gente foi se alinhando, né? Como se diz. E estamos aí. Hoje a gente trabalha com merenda escolar, o processo de fruta e verdura. A gente já está com a certificação orgânica, né? Já estamos com a produção, sim, a gente já tem o certificado, o selo, né? E esse processo todo, Maria, qual foi o envolvimento da Emater? Como é que a extensão rural te ajudou? Teve participação? Sim, desde o início, né? A Emater é sempre parceira nossa em tudo. Quando a gente sente e vê alguma dificuldade em alguma coisa, é onde a gente corre sempre na Emater, né? Então a Emater está sempre junto com a gente, né? E a família também é exemplo de sucessão rural. A terceira geração já está tocando a propriedade e buscando a qualificação da produção. E tu já é exemplo de sucessão rural. E agora os teus filhos também já estão na lida. Até as minhas irmãs, as duas, começamos em três irmãs, né? Moram aqui no interior. A gente ficou todo mundo aqui na família, no interior, né? Tem uma só que trabalha fora, mas a outra fica aqui. O Alisson optou em ficar aqui na propriedade também, né? Ajudando. E tem uma filha que está fazendo engenharia de alimentos também, que está no quarto ano já cursando a faculdade de engenharia de alimentos também. E o objetivo dela é fazer essa faculdade para trazer conhecimento aqui para aplicar na propriedade. É isso? Isso, isso. Alisson, tu quer ficar na propriedade, Alisson? Sim, quero. Tempos atrás, quando ajudava o pai nas obras para fora, eu achava que daria mais certo, né? Mas aí depois com a certificação da propriedade, com o apoio da Imater, eu vi que valia mais a pena eu cuidar do que era nosso. E quem sabe futuramente a gente continue expandindo a certificação orgânica na propriedade. Que hoje vocês estão com o pomar de laranja e as... Isso, a gente renovou os pomar de laranja, plantamos 850 pés. Tudo certificado. Sim, a princípio para ser certificado, né? Já está em processo. E a gente já tem a área aqui certificada também, das hortaliças, dos morangos. A gente já tem esse pomar que está aqui atrás, que é 140 pés, que já é certificado orgânico também, né? E aos pouquinhos a gente vai tocando. Hoje, a propriedade é autossustentável e a agroindústria Betel já conta com o selo Sabor Gaúcho, fornecido pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Estado. E as festas de final de ano estão chegando. E é momento da gente preparar alguns pratos especiais. E nós viemos até a agroindústria Betel para aprender a fazer o bolo de Natal, com a nossa extensionista, a Rafaela, e a Mariana, que gentilmente está nos recebendo aqui. Vamos aprender, meninas, a fazer esse bolo? Com certeza. Vamos ensinar uma receita rápida, fácil, de acordo com as festas natalinas, né? Então vai ter o detalhe do Natal, que são as frutas cristalizadas e a uva passa. Rápida de fazer, prática e muito saborosa. E para preparar dois bolos natalinos, são necessários os seguintes ingredientes. Um ovo, 200 gramas de frutas cristalizadas, 200 gramas de uva passa sem semente, duas xícaras de leite morno, meia xícara de óleo, meia xícara de açúcar, 500 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de fermento biológico, uma colher de sopa de raspas de limão e de laranja, e uma pitada de sal. Para a nossa primeira parte da receita, então, a gente utiliza o liquidificador, né? Nós vamos colocar no liquidificador, então, duas xícaras de leite, né? Ele tem que estar morno, pré-aquecido, então. Junto com esse leite, a gente vai colocar meia xícara de açúcar, tá? Vamos colocar também um ovo. Vamos usar também 10 gramas de fermento biológico seco e meia xícara de óleo. E a gente vai bater eles agora, então, por mais ou menos uns 2 a 3 minutinhos. Batidos os ingredientes, a gente vai passar para a segunda parte da receita. Temos separado ali 500 gramas de farinha de trigo. E nessa farinha, a gente vai colocar agora raspas de limão e de laranja. Na farinha seca. Na farinha seca, isso. Mais ou menos uma colher de raspas de limão e de laranja. E também uma pitadinha bem pequenininha de sal. Que o sal, ele vai acentuar o sabor do nosso panetone. A gente dá uma mexidinha bem de leve. E agora a gente vai acrescentar as frutas cristalizadas e a uva passa. Mas para isso a gente tem que fazer um processo, né? Isso. Tem um pequeno detalhe antes, né, Raquel? Que vai dar um sabor especial para o nosso bolo natalino, tá? Então, como ele é um bolo que não vai essência, as raspas de laranja e de limão vão dar esse sabor. Mas também a gente deixou a fruta cristalizada e a uva passa de molho no suco de laranja natural. Que além de hidratar a fruta para ela não deixar a massa do nosso bolo ressecada, vai também dar um sabor especial para a receita. E quanto tempo, Rafaela, ela ficou aqui embebida? Em torno de 20 minutos a meia hora. Depende do tempo que a gente tem para preparar a receita, né? Eu gosto de deixar ela de molho antes de juntar os ingredientes, que ela fica um tempo razoável já de molho. E o suco de laranja também, né, Raquel? Ele é excelente para fermentação. Então vai ajudar também no processo de fermentação. A gente vai passar essas frutas em uma peneira, porque esse suco a gente não coloca junto na receita. Não é usado neste momento, mas ele vai ficar guardadinho. Ele vai ficar guardadinho. Pode ser aqui nesse, Rafaela. Em torno de 200 gramas de uva passa e também 200 gramas de fruta cristalizada, para ela incorporar bem ao bolo. Esse processo também, né, Raquel, é importante porque as frutas cristalizadas e a uva passa, ela passando pela farinha, ela não vai acabar descendo na massa e permanecendo todas elas no fundo. E elas vão ficar bem espalhadas na massa e vão rechear o bolo por completo, não ficando só o fundo ou só em uma parte dele. É um segredinho, então. É um segredinho, com certeza. Então, depois de bem misturados, nós vamos acrescentar, então, a mistura do liquidificador, que foi batida. E aí, só mistura, né, aquela parte seca com o líquido que estava no liquidificador. E aí, agora a gente mistura bem e vamos observar se há necessidade ou não de acrescentar mais farinha, né, para até chegar ao ponto da massa do nosso bolo. Nesse caso aqui, Raquel, a gente pode observar que vamos ter necessidade de acrescentar um pouquinho mais de farinha à receita. E a gente vai acrescentando, então, bem aos poucos, né, e misturando até chegar ao ponto desejado. Ainda vamos acrescentar um pouquinho mais de farinha, que o ponto que queremos, Raquel, é aquele ponto, assim, que pegue com a colher e que ele tenha dificuldade para cair da colher. E aí está, então, o ponto que a gente queria chegar da nossa receita, da nossa massa, né, ela fica uma massa bem leve e fica macia, né, mas ela não pode ficar muito líquida para não ficar... E nem muito seca para não ficar muito pesada. Exatamente, né, então esse é o ponto que a gente deseja chegar. Foi acrescentado mais ou menos uma meia xícara de farinha. E o processo agora é a gente colocar, dispor em formas, né, a gente unta ela e enfarinha, né, é importante que ela esteja bem untada e bem enfarinhada para depois facilitar na hora de desenformar. Então, como a gente falou, ela rende duas formas pequenas, né, então nós vamos colocar metade em uma forma e metade em outra. Costumamos colocar de colherada para ir já dispondo a massa da forma, da melhor forma, né, para ela ficar toda proporcional em toda a forno. Então, agora a gente vai deixar a nossa massa crescer, dobrar de tamanho para depois, então, colocar ao forno para assar. Cresceu bastante, né, Rafaela? Cresceu, cresceu muito bem, né, a massa leve, ela cresce, tem facilidade. Ficou em torno de uma meia hora, né, E agora, então, o próximo passo é a gente levar para assar em forno pré-aquecido. 200 graus em torno de 40 minutos ou até ele estiver completamente assado. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouquinho menos, né, mas mais ou menos a média é 40 minutos em forno de 200 graus. Após 30, 35 minutos de forno, os bolos já estão bem assados, mas ainda estão quentinhos, tá? Enquanto isso, enquanto eles esfriam, nós vamos fazer a cobertura, é isso, né, Rafaela? Isso mesmo, Raquel. Para fazer, então, essa cobertura, a gente vai colocar o açúcar de confeiteiro em uma vasilha e vai acrescentando o suco de laranja aos poucos até encontrarmos o ponto. Lembra daquele suco que a gente coou as frutas, Raquel? A gente não vai desperdiçar ele, né? Vamos usar para fazer, então, essa cobertura. E ela vai acrescentando, então, o suco de laranja e mexendo sempre aos pouquinhos, né? O ponto, ele é bem rápido para ser feito, então tem que ser aos pouquinhos, né? Vai misturando, vai mexendo, porque a gente pode ver, às vezes, o suco demora para incorporar ao açúcar de confeiteiro. Então, sempre aos pouquinhos a gente vai misturando até encontrar o ponto. Então, esse aqui é o ponto, ó, do nosso creme, o creme fondant, né? Esse é o creme fondant frio, tem outras receitas em que ele se faz cozido, né? Mas essa é a mais fácil, a mais fácil de se fazer e a que menos tem chance de dar errado. A gente vai espalhar depois em cima do bolo e a tendência é que ele seque, né? Logo depois que a gente coloca, ele seca e fica bonito ornamentado o nosso bolo natalino. Legenda por Sônia Ruberti E agora, nosso bolo natalino já está pronto, lindamente decorado pela Mariana, né, Mariana? E, Rafaela, nós temos aqui um já pronto, que já foi feito antes, embalado para comercialização. Ele pode ser vendido também e gerar uma renda, né? Isso mesmo, né? Como a gente comentou, então, a receita preparada, ela rende ou dois bolos pequenos ou um bolo grande, né? Que pode ser feito das duas maneiras. O bolo pequeno, ele fica bem mais fácil para comercializar, né? Então, apenas embalar ele bonitinho serve tanto como presente agora para a época do Natal, né? Presentear amigos e parentes, como também vender e aumentar a renda das propriedades. No caso da Mariana, que tem aqui a agroindústria de panificados, né? Pode servir como uma renda a mais nas vendas da época natalina. Ficou muito saboroso. As uvas passas, elas estão bem distribuídas, né, Rafaela? E eu estava lembrando agora há pouco, né, que tem aquelas pessoas que não gostam da essência do panetone. Esse aqui ficou perfeito, né? Lembra, comemora a data. Isso, Raquel, ele não fica com aquele sabor característico da essência, mas a laranja, ela dá um gostinho especial e substitui também a essência que a gente coloca no panetone, né? Ele fica mais natural, mais gostoso, mais natural possível, né? Fica uma receita diferenciada. Lembrando que você pode rever as nossas reportagens através do endereço tv.emater.che.br e ainda pelo youtube.com.emater.rs E se você quer mandar um recado pra gente, anote aí o endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre, RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é rgrural.emater.che.br Encerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Tchau! 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 Tchau!